Olá meninas, tudo bem? Saudade! É, porque agora eu só tô editando, editando, editando Gente, gostou do meu novo cenário? Olha aí! É, pois é. Por que eu estou no novo cenário? Porque eu vim fazer o que, gente? O que a gente mais gosta de assistir, pelo menos eu adoro assistir Vídeo de comprinhas Vídeo de comprinhas, meninas! Então, mas dessa vez é bem legal, porque é de Orlando! É... Eu separei os meus vídeos de comprinhas Porque foram bastante coisa, senão vai ficar muito grande Isso aqui já vai ficar, mas tipo assim Eu botei só cosméticos, acessórios, essas coisinhas Depois eu vou fazer de eletrônico, depois de roupa Então, olha aqui, gente, quem vai fazer comigo? Não é a Minnie, é o Mickey! A Minnie sou Eu! Gente, eu amei essa orelhinha Né? Comprei lá Foi 15 dólares, se eu não me engano O Mickey foi 16 dólares Eu comprei 3 Mickey's Um eu dei, o outro vou dar e esse é meu O que eu comprei mais? Comprei este bonezinho Que ficou eu e minha filha revezando Ficou eu e minha filha revezando Ficamos revezando entre o chapéu e o arquinho Era uma briga por causa do arquinho É uma briga A verdade o arquinho é meu O banheiro é dela Meu marido deu isso aqui pra ela, olha Cheio de bolinha, sabe? Dezoito dólares Alguma coisa assim Olha, gente É muita coisa Eu não lembro dos valores Então eu vou só mostrar mesmo O Mickey vai ficar aqui comigo Meu amiguinho Fazendo companhia Outro bichinho Esse aqui Mas ela ganhou Sabe? Ficou apertando lá a bolinha E ganhou Peixinho, né? O mesmo Acho assim, ó Outro bichinho Que a minha filha ganhou Olha que lindo Outro boné Meu marido trouxe Um ele vai dar de presente Ele fez lá Mas ele vai dar de presente Flórida Aqui também vem escrito Flórida Lindo, né? Olha esse Acho que foi barato Lá nada é caro É assim Fora do normal Cabelo Tô em cabeça, tá, gente? Cabelo A gente comprou Essa escova aqui Da Revlon Vermelha Tem uma azul Que eu não tô achando Que ela é quadradinha Então Essa escovinha Piranhas Mais de uma Acho umas quatro E chuchinha também Brinquinhos Olha que lindo Esses brinquinhos, gente Olha Isso aqui ela comprou Onde a gente foi nadar Com o golfinho Lá Parque Discovery Cove Ah, esqueci o polar dela Que é um Um rabo de De golfinho, né? Olha esse aqui Que lindo Fui numa loja Tá ficando mocinha Aqui foi na loja da Disney É coloridinha Tem esse Mickeyzinho Olha os óculos Esse óculos É da minha filha Olha que gracinha Que lindo Muito lindo, né, gente? Olha que lindo Todo de bolinha Como se fosse da Minnie mesmo Muito lindo Muito chique Ela ganhou outro também Que foi esse aqui Tem uma Minniezinha aqui No cantinho Muito lindinha ela O meu Vocês viram Quem tá vendo os vlogs Olha que lindo Eu comprei na Tommy, gente Muito lindo, né? Fiquei apaixonada Quando eu vi Não é esse? O óculos é uma coisa Muito assim, né? Tem que amar mesmo Eu amei A Tommy A Glee Vem um Simbolizinho da Tommy Na pontinha do óculos E meu marido Raiban, né? Raiban, né? R$28,00 Uma coisa assim, gente Foi barato Ele comprou Ele tava na dúvida Que óculos que ele ia fazer Pra ele Uhul Isso é bem esportivo, né? Então esses foram os óculos Pinturas Pinturas Estava na Forever 21 Quando eu visitei Essa palhetinha Muito legal as cores Gostei bastante Muito bonita Já usei umas três vezes Ou mais Não sei É pigmentado Mas muito pigmentado Mas eu como tenho Aquele Produtinho Da Mary Kay Vou fazer aqui Alguns Olha Até que é assim E eu dei Eu comprei três também Dei dois de presentes Fiquei com dois Fiquei com esse Esse aqui também Da Revlon A palhetinha aqui Da Revlon Que é rosa Lilazinho, né? Que é da Yasmin Esse aqui Eu ainda não abri É igual Na verdade Ela trouxe Pra uma pessoa Só que ela não deu A pessoa tratou Um negócio com ela Não fez Aí ela também Não deu Esse batom aqui É dela Da Revlon É glóizinho É bem glóizinho Tá? E esse que seria Pra outra pessoa Eu comprei Esse jumbo aqui Eu não trouxe Muita coisa de maquiagem Tá? Só trouxe esses dois Jumbos Cintilante Ele branco Cintilantezinho, né? E o branco 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 Eu não vi o preto Que eu ia trazer o preto Gente, eu já estou usando O meu tripé Com um monte de gambiarra Pra cima Porque essa cama da Hermia É muito no alto E gente Olha isso aqui Isso aqui eu tô Assim, apaixonada Tem o da Dylons, né? E tem o da NYX É aquele batom Aquele gloss Que ele Colou no passado Na boca Ele fica mate Gente Eu tenho uma foto Eu vou postar a foto Aqui pra vocês verem Aí a foto Que é lindo, não é? Tem esse batom aqui Que a minha filha comprou Que é muito bonito Por sinal Um dólar Um dólar Essas foram as comprinhas De make Que a gente fez Comprei IOS E eu vou te falar Que eu tô amando Vocês vão ver Que eu tô amando Olha como é que o bichinho tá Eu passo toda hora Assim Isso aqui hidrata demais a boca Mas hidrata demais E comprei Mais quatro Então eu fiquei com cinco Que é o... Mas eu não usei nenhum desses Esse é melancista Esse aqui, ó Isso aqui é melão Esse é menta Agora eu vou para Os perfumes Tá? Ah, também compramos um Copertone Pra lá passar, né? Aquela com boca A gente nem passou direito Isso daqui Ganhei umzinho lá no Discovery Cove Eles mesmo dão Que é pra não agredir os animais Também nem usamos No meu hotel Eles tinham esse saborecinho aqui, ó Que lindo Um kitzinho Toda hora eles botavam Eu achei muito fofo E a cabecinha do Mickey E... Ah, esqueci o Walsh Aquele shampoo É verdade Eu falei Tô esquecendo alguma coisa Aquele de três minutinhos, sabe? O meu perfume, gente Que eu apaixonei Que é do Frank Olivier É um estilista E ele criou Acho que tem dois Dois outros perfumes Que é perfum mesmo Não é água de colônia Ele é o estilista de Paris Olha aqui Show, gente Gente Nossa É muito cheiroso Não é pouco, não É muito, 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 muito cheiroso É Bambu Eu amei Aprovadíssimo Gente, vocês não têm noção Não têm noção Esse aqui, ó Por exemplo Da Mayara Quem me segue sabe Que o Mayara Celine Dion E Toni Braxton São as minhas divas Tava lá Quem viu o vidinho do avião Primeiro videozinho De que eu já estou indo para a Disney Vai ver Que eu tô chutando as músicas da estrela Olha que fofo, gente Não é lindo? Olha aqui Olha que chique Olha Ela ama a borboleta Nossa, muito bom Trouxe dois Um eu vou dar de presente E já tem outros também, tá? Eu trouxe o Eternity Pra minha tia Trouxe o Chew and Chew Pra minha prima E o CH Pra minha Também que é da Carolina Reina Pra minha outra prima Olha aqui, ó Esse aqui da Mayara Ele é mais docinho Que o Que o outro Mas eu amei também, tá? Ele é amarelinho Aí essa puceirinha aqui em cima É dourada Outra é prata E esse é dourado Ai Gente, o que que é isso? Esse perfume é muito bom E este outro aqui Também da Mayara Usei ele ontem Minha filha mãe Que perfume bom é esse? Ele é a borboleta dela, né, gente? Ai, gente Muito gostoso Assim Um eu vou dar de presente Ainda não foi esse presente Ih Como eu tô dizendo, gente Só não encontrei Tony Braxton Mas de resto Celine Dion Eu encontrei Celine Dion Ai Muito bom Muito bom mesmo Também dei um de presente Minha filha Comprou esse aqui Marco Jacob Eu falei Nossa Porque na hora Sabe aquela coisa Que você só sente Ah, gostoso Filha, leva E quando ela passou aqui No aniversário dela Ela usou No aniversário dela Que é do Marco Jacob Estilista É um monte de joaninha Gente Sério Eu fiquei com vontade De pegar pra mim Porque é muito Muito gostoso De verdade Eu acho que é Um dos mais gostosos Assim E olha que os perfumes São uma delícia Esse Aqui, ó Beverly Hills Polo Clube Active Jesus Que perfume bom Que perfume bom Acho que não sei Se é presente Mas é muito Gostoso Gente Ele não sabia qual ficava Aqui Ai, que delícia Até parece um pouco Um com o outro Só que esse é amarelo E esse é azul Ó Um amarelo Um azul Na verdade é preto, né É o clássico É o classic Também de um estilista De Nova York Um aí McJohn Aí ele é de Nova York Aí, cara Pô, o céu Tava tudo falando Bom, hein Bom, a menina Tava me explicando Que é bom Comprar perfume Assim de estilista Né Que é perfume Porque Perfum É perfume mesmo Água de colônia Sai fácil Né E olha que lindo O vidro, gente Estilo meu, né Bambu Famosinho, né Que é o Azarro Que eu lá Não sou muito fã, não Mas tem quem goste Ele gosta Esse kitzinhos aqui Aqui vem Eu comprei na Nautica É muito gostosinho Muito gostoso Muito, 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 muito gostoso Esses vidrinhos Ai, que gostoso, meu Muito bom Perfume acabou Mas ainda para meu rosto Gente Gente, isso aqui Eu vou falar pra vocês Que aconteceu Você vê aqueles quiosques Que o povo fala assim Não, para Ih, vou tentar te empurrar tudo Melhor empurrado que eu já tive Ah, outra coisa Antes de falar disso Eu vou mostrar pra vocês Olha que legal Isso aqui é o fio dental deles lá Tem um palitinho na ponta E um fio dental Olha, eu amei isso, gente Amei esse tipo de fio dental Ah, mate Olha O tamanho que a gente comprou lá Cotonetes Tem 250 Primeiro nós compramos esse A 3 dólares Sei lá Um negócio assim, né Aí depois meu marido foi E comprou esse aqui Com 500 Aquele ali acho que foi 2 dólares E pouco E esse 3 dólares Sério, gente As coisas É muito barato Muito barato Não é, Mickey? Sim, muito barato Bom, gente Aqui é o seguinte A gente foi lá pra comprar O meu Macbook No No Flávio da Mó Na Apple E Quando eu tinha ido Eu tinha ido em algum lugar Tipo Tava vindo Né Na direção dele E essa menina tinha pego O meu marido começou a conversar Não sei o que Falando com ele Tudo mais E Ela ofereceu Um kit Que é pra área de roxa Pra tirar Peles mortas Né Manchas Espinhas Acnes no caso Manchas Eu vou falar direitinho Depois desse produto Pra vocês Que eu estou Amando De verdade Eu usei por duas vezes E adorei Tô vendo minha pele Muito legal Sobre envelhecimento Várias coisas Tá E acontece E pra pele também Então ela falou Pro meu marido Levar Somente Isso E isso Só Me pagar isso aqui Que eu acho que foi 2,99 Me pagar isso aqui Tá Isso aqui Ele Isso aqui é o que? Pera aí Este creme Que é o que tira Né Mas só posso passar Uma vez Olha que lindo No rosto Eu vou falar direitinho Vou fazer uma resenha Desse produto Pra vocês Depois Adoro E o creme E o creme Então Ela lhe daria Este creme Este creme Este creme Tá Ela daria Esses 3 cremes A loção Pós Pra eu tirar E Isso aqui Gente que delícia Que é o tal do sal Passa isso aqui na mão Só na mão Só Esfrega Vocês vão ver O que é maciez Do cu Também tira Pele morta Aquelas coisas todas Porque Esse é para O banho Do pescoço Para baixo Aquele ali é só Facial E Este aqui Este aqui É pra unha É um kit de unha Para as mãos Ela daria Para a gente Tá Isso tudo E vem Outro Desse creme Aqui Tinha duas Para escolher Dois cheiros Fruta ou esse aqui A gente pediu esse Tem os mais lixinhas Essa lixa aqui Isso aqui Que é pra sumir A cutícula É uma espátula E é uma lixa Então ela deu Esse kit aqui Que já vem um creme aqui Na verdade Quatro cremes Ela deu Isso aqui Ela deu Que é o sal E esse tônico E isso aqui É meu Homem Cara O meu marido E é um creme Também Contém Também Vitamina A Vitamina B Aquele lá também Eu vou fazer uma resenha Pra vocês Esse aqui É pro meu marido Pra ele passar Toda manhã Também no rosto E tudo mais Ela deu tudo isso Se ele comprasse Aquela ali Ela mostrou o preço Que era até mais caro Não era aquele valor Ela tá pagando Ainda Uma promoção Tudo mais E eu amei Tá Quando acabar Eu vou comprar Vou pedir pra ela me mandar Porque eu amei 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 Então gente De beleza Acabou Agora eu vou mostrar A decoraçãozinha Que a gente comprou Assim Porta-retrato Essas coisinhas Né Que foi esse aqui Olha que lindinho Como se fosse uma tela Assim de pintura Eu não lembro Se foi 5 dólares Não é Aí eu comprei Esse aqui Comprei dois Comprei dois marrons E um mais escuro Pretinho Pra dar pra minha avó Esse aqui Nossa gente Olha que um golfinho Faz três com golfinho Foi um espetacular Ladar com golfinho Espetacular Espetacular Este Olha esse Olha esse Que lindo Comprei na Esse aqui Eu comprei na Aquele ali Eu comprei na Na Royce Este aqui Eu comprei Na loja Da Disney E a gente Tava no hotel Da Disney Lá no hotel Tinha uma loja Da Disney Que até aquela pulseirinha Da Yasmin Rosinha Colorida Com Mickey É dessa loja Nesta mesma loja E isso aqui Eu desci por último Ah também Comprei esses algodões Aqui olha Esses disquinhos Que é muito bom Ai gente Isso é por último Não menos importante Por Ao contrário Totalmente mais importante Tá Eu deixei Olha gente Eles Olha Gente O Mickey E a Minnie Do Romero Brito Nossa Sabe o que é que você Olhar e ficar assim Babando Tinha pequena sereia Tinha o pateta Tinha a vontade Que eu tinha de trazer todos 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 Sendo que Eu não podia trazer todos Né gente 70 dólares Cada um Ai meu marido Ia trazer só Acho que a Minnie E eu fiquei Ai por favor Não Minto Ele olhou Ele toda hora Ela olhava ele Mas não pegava Eu ai Vou comprar Ele Amor Não Não vou comprar Não sei o que Eu quase chorando Compre Por favor Compre Compre Sinada Até que no último dia Que a gente ia embora Né Do hotel da Disney Ele foi lá e pegou Aí pegou um Daí eu babando na Minnie Ou no Mickey Não lembro Não lembro mesmo Babando Babando Ele foi lá Vai lá Foi a Minnie Que ele pegou Daí ele tinha dois Mickey De dois jeitos Esse aqui Olha Com o coraçãozinho na mão Vou mostrar aqui um detalhe Pra vocês Com o coração na mão E o rabinho dele aqui Ai olha que lindo Gente Sapatinho Colorido Bem Romero Brito Olha Olha a cabeça Lilás Isso aqui Tá Lilás com preto Meu bebezão Que eu amo Aí meu marido E o coraçãozinho dele Saindo aqui Batendo Pela Minnie Que nada É por mim Minnie Não fica com ciúme Não Porque eu também gosto de meter Olha gente Que linda Se meu marido Mandar de se escolher Eu acho que eu ia trazer ela Ela tá muito colorida Tá muito linda Olha Sapatinho Também é lilás Tá laranja e lilás A blusinha A bluinha Ai deu pra ver lilás E o lacinho dela Gente Eu fiquei alucinada Quando eu vi Eu acho que ela só tinha ela Não tinha outro tom Outro jeito não Mas ele até tinha outro jeito Que era Que não era com coração Acho que é com a mãozinha na cintura Eu gravei Com certeza eu gravei Num dos vlogs aí Mas olha que coisa mais gostosa Sente Ah fala sério Como que eu não vou me apaixonar por eles Eu até postei uma foto no Instagram Que muita gente veio assim Sabe Curtiu Porque eles são lindos né Olha que lindeza Coisa linda da mamãe Coisa linda Olha eu tô muito 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 feliz Por ter comprado eles dois Tipo Vai ter esse meu cenário depois Então foi isso gente Essas foram as comprinhas Minha filha comprou Gente isso aqui é muito legalzinho Só que Gente Eu me perdi do meu marido No Epcot Até por isso talvez eu não vá gravar direito Sei lá Como é que ficou a gravação Depois é que eu vou ver Porque eu tô no terceiro dia Tô editando o vídeo hoje Da Terceiro dia Que é o Hollywood Que está muito legal No Epcot A gente comprou Esse passaporte Pra Yasmin Olha que legal E ela só fez o primeiro né O México Porque foi onde ela A gente tava Onde a gente comprou Foi no México Ela carimbou Como se ela tivesse passado Pelo México E as fotos do México Os outros Ela não passou Então Ela não carimbou E aqui fica Todos os adesivos Ela pode até colocar né Que é da Itália Itália América Então ela comprou 10 dólares Ainda tinha um livrinho Da Minnie Mas E a mamãe dela Já pegou pra ela né Porque vai fazer Umas anotações Naquele livro Eu já tinha feito um pra ela Gente isso aqui Ficou muito engraçado Isso aqui Meu marido tava Traz Isso aqui foi um dólar Aquela lojinha de um dólar Meu marido tava Querendo um creme A pessoa sabe ler muito Em inglês E creme Vou levar esse creme aqui Cheirou Achei cheiroso A consistência dele E quis trazer Ótimo Só que ele tava passando Na mão Ele tava achando estranho né Aí eu fui ler É Removes Make up Removes aqui é pra remover Maquiagem Com água quente Não é creme Aí ele põe Não fica pra você Eu falei Ah jura Fiquei triste É meu Gente Então Vamos se despedindo né Mickey Esse vídeo vai ficar muito grande Gente Espero que tenham gostado Dos comprinhas Desculpa se o vídeo ficou grande Ainda tem outros vídeos Pra vender comprinhas Que foi Sapato Roupa Que eu vou fazer tudo junto E o outro é de Eletros Que eu não comprei muita coisa também Então Eu deixei separado Tá bom Beijos Fiquem com Deus E tchau Até mais Tchau Tchau Tchau